Vai largar aí, vai largar Largou hein Pessoal, boa sorte, boa sorte, boa sorte Não deixa fugir, senão não pega mais, hein Geildo, vai embora Vai Geildo, vai, vai, vai Vamos Vamos lá pessoal, boa sorte lá Boa sorte vocês aí, hein, boa sorte, boa sorte Boa prova pra todo mundo aí Valeu, boa prova Boa prova Boa prova Boa prova Boa prova